Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Para você que não me conhece, eu me chamo Marcelo Roque, sou um ex-pastor da Ilude. Estive lá dentro por mais de 20 anos. Durante 5 anos eu estive com o pastor desta empresa religiosa. Hoje eu quero trazer mais um relato de alguém que passou quase 20 anos dentro deste lugar. Obedecendo à risca. Fazendo tudo o que a liderança mandava, mas não obtinha resultados. Muito pelo contrário. Talvez você é uma pessoa que esteja aí, neste lugar, e você esteja obedecendo. Você é obreiro, você é pastor, você está neste lugar e pensa assim. Na próxima campanha a minha vida vai mudar. Na próxima, é assim como dizem os políticos. Ah, na próxima quem sabe mude. Não conseguiu fazer nada dessa vez, mas talvez no próximo mandato ele consiga fazer alguma coisa. E assim está os adeptos da instituição Ilude, que de seis em seis meses têm tido a campanha da fogueira anta. Fogueira anta, porque de santa não tem nada. Então, querendo obter um resultado em suas vidas, não conseguem. Não tem nada. Apenas retrocesso. Porque se você parar para pensar, você vai ver que tudo o que você junta de seis em seis meses, você tem que depositar neste lugar. Você tem que ir lá e dar neste lugar. Você, pastor, que está aí há mais de dez anos, quinze anos, pare para pensar e veja, observe quantas pessoas você já viu milionário. Quantas pessoas você já viu rica. E pare também para pensar quantas pessoas você já fez dar o carro, dar a casa, você já fez dar salário, décimo terceiro, como agora está chegando aí no final do ano. E a Ilude, a Ilude está de novo com esse golpe que vem todos os anos, duas vezes por ano. E pare para pensar e veja quantas pessoas que já obtiveram um resultado. Você vai, com certeza, você não vai se surpreender e você vai dizer, nenhuma pessoa eu vi ter um resultado esperado e um resultado também que foi dito que a pessoa ia ter. E ela não teve. Então, eu vou colocar esse relato aqui. Tire as suas próprias conclusões. Você vai analisar, eu quero que você analise, quero que você veja o que essa pessoa vai falar e veja se talvez não é o que se passa na sua vida. o que acontece na sua vida. Vamos ouvir, vamos escutar esse relato. Boa noite, Marcelo. Tudo bem, meu amigo? Aqui quem fala é Sérgio. Eu tenho acompanhado muito as suas lives no YouTube e as denúncias que realmente se faz necessárias, Marcelo, porque muitas são as pessoas que estão abrindo os olhos através das denúncias de vocês em relação à seita, a seita do Didi, né? Marcelo, eu também tenho um tristemunho para contar sobre essa seita durante o período em que eu passei nela ao longo de quase 18 anos, Marcelo. Acredite, 18 anos. Enfim, Marcelo, é... Nesse período que eu frequentava essa inluze foi um período muito tenebroso, meu amigo. Eu vivia numa miserabilidade, eu vivia de favor no fundo do quintal do quintal da casa do meu sogro. Tudo que nós ganhávamos, eu e minha esposa, depositávamos naquele altar de pedra onde eles afirmam que quando a gente se torna dizimista, a gente está banindo de nossas vidas o devorador. E quando a gente faz o sacrifício maior, né? Que são duas vezes ao ano na cegueira santa. Ali impede que o pouco que a gente tem seja levado pelo diabo. Mas, Marcelo, eu vou te contar. Se existe diabo e devorador, esses se encontram nessa seita religiosa do Didi. Porque, meu amigo, o pouco que nós juntávamos nós, ao longo de seis meses, depositávamos no altar na esperança de termos uma vida confortável, uma casa própria, carro para andar, enfim, são essas as promessas que eles fazem. E nada disso acontecia em nossas vidas, Marcelo. Pelo contrário, meu amigo, cada vez que a gente lançava, que eles lançavam o envelope que a gente colocava naquele altar, era um retrocesso gigantesco em nossas vidas. Tínhamos problemas com o meu sogro, o pai da minha esposa. Tínhamos problemas de quitar dívidas. Enfim, Marcelo, era tudo amarrado. Acredite, meu amigo. E eu também vivenciei muitas coisas que agora eu vejo que era errado. mas que na época acreditávamos que era viver pela fé. Eu vi muito pastor, Marcelo, passando por privações. Ele, esposa, filho pequeno. Eu vi muito auxiliar de pastor. Aqueles jovens, rapazes, que abriam mão de todo o seu futuro, de toda a sua vida para seguir nessa seita, achando que estavam trabalhando para o nosso Senhor Jesus. e na verdade eles estavam trabalhando para enriquecer o Didi. Por que, Marcelo? Muitas vezes pela manhã eu morava num bairro chamado Maranguape 2 em Paulista e ao passar pela igreja que eles abriam cedo a igreja às sete da manhã as portas já estavam abertas eu ia lá falar com os auxiliares ou auxiliar e o mesmo se encontrava, Marcelo, em jejum. Mas não era jejum espiritual, amigo. É porque não tinha nada na dispensa e eu ficava numa situação que eu tinha dó daquele pessoal. Eu ia numa panificadora, comprava ovos, manteiga, um queijo, café, açúcar e levava para lá e na cozinha da igreja a gente fazia aquele café da manhã, tomávamos juntos, conversávamos um pouco e ele guardava o que restava para almoçar ou lanchar durante a tarde. Então, Marcelo, cadê o amor que eles dizem que tem pelos pastores, auxiliares? É tudo fingimento, rapaz. Obreiros passando fome. Marcelo, eu já vi obreiros, rapaz, que não tinha nada na geladeira, mas quando era na época de campanha, meu amigo, eles se desfaziam do pouco que tinham para poder depositar no altar, na ilusão de ter um retorno de algo que esse algo nunca chegou em suas mãos. Então, Marcelo, eu também vivenciei homens imperiosos, homens que entraram na política, eram bispos e que tiveram a oportunidade de ser deputado federal, deputado estadual e vereador. Mas era mais fácil você ter acesso, Marcelo, ao próprio Deus do que a um homem desse, porque eles eram intocáveis, eles eram blindados. Então, são coisas que a gente observa que não tem nada a ver do espírito, cara. Isso é da carne. É da carne, meu amigo. Outra coisa, Marcelo, depois que eu resolvi me afastar, eu saí do estado onde eu morava, que era Pernambuco, e fui para Rio Grande do Norte. Já não frequentava mais essa seita. Lá, Marcelo, eu comecei a trabalhar, conquistei a minha casa própria, uma casa nova, comprei uma moto nova para o meu filho, que nada disso eu estava conseguindo ter. E fazia sacrifício, cara. Fazia meus sacrifícios, me lançava na cegueira santa, e não obtive nenhuma resposta. Então, Marcelo, vivi nove anos em Rio Grande do Norte, em Pernambuco, de lá me surgiu a oportunidade de migrar para outro país, onde hoje em dia eu me encontro aqui na Flórida, em Orlando, e graças a Deus, graças a Deus, eu congrego em outra denominação e estou feliz, Marcelo. E tudo aquilo que eles passavam para a gente, que quem saía da Inlurde, não iria obter sucesso na vida, iria ficar com a vida amarrada, enfim, e graças a Deus eu consegui chegar no meu objetivo, Marcelo. É isso aí, meu amigo, que eu queria relatar para você e espero que ajude a outras pessoas a abrirem os olhos e eu admiro muito o trabalho de vocês. Vocês são perseguidos, são caluniados, são ameaçados, mas mesmo assim vocês continuam nessa linha de frente, nessa batalha, esclarecendo toda a falcatrua que há nesta seita. Parabéns, Marcelo, a todos vocês e aos outros também que têm o canal, o profeta Nervosão, o Davi, enfim, são tantos que no momento eu não lembro o nome, mas eu parabenizo a todos vocês. Muito obrigado, Marcelo, e numa próxima oportunidade eu mando outro relato para você. Eu gostaria que você, você obreiro, você membro, que na verdade nada que nós estamos falando aqui é contra um membro de algum lugar, um membro de alguma instituição, né, que são várias lideranças e esses líderes têm mentido, têm enganado você, têm enganado que você tem que dar o dízimo, que você tem que fazer sacrifício, que você tem que fazer porque Jesus fez, você tem que fazer, não é o que eles dizem? Então eu faço um desafio a você aqui, você obreiro, você pastor, faço um desafio, pare de dar o dízimo um mês, pare de fazer sacrifício, pare uma, uma cegueira anta sem dar, sem dar o seu salário, sem dar o seu carro, sem dar a sua casa, faça um desafio, eu te desafio, tá, eu estive dentro desta instituição, conheço os bastidores desta instituição, a ilude, ilude, você está sendo iludido, então o Didi com as suas, com seus pensamentos mirabolantes, coloca em sua cabeça que você tem que sacrificar, que você tem que ser desmista, que você tem que fazer a sua parte, para Deus fazer a parte dele, você tem que fazer a sua parte, a sua parte, qual é a sua parte? Dinheiro, é deixar dinheiro na instituição, hum, quem é que está se aproveitando esse dinheiro? será que Deus, ele desce ali e usa esse dinheiro, vai lá para o céu usar esse dinheiro? Aí você pode, você pode pensar assim, ah, ah, Marcelo, mas tu é um burro mesmo, tu é um idiota mesmo, é claro que Deus não vai usar, Deus usa os homens para usar esse dinheiro para abrir novas igrejas, novos templos, e blá, 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 isso é o teu pensamento, isso é aquilo que fizeram você pensar, tá, Deus não precisa do seu dinheiro, Deus não precisa do seu dinheiro, e a igreja que precisa do dinheiro é você, é o seu irmão, é o seu vizinho, é essa pessoa que está sofrendo que você passa e você não vê nada, você não olha para isso, você pensa assim, não, se ela fosse para a instituição, ela iria mudar de vida, se ela fosse para a instituição, fosse desimista, ela não passaria fome, mas você não olha para a sua vida e não percebe que a sua vida está amarrada, você está anos sendo desimista, anos sendo ofertante, anos fazendo sacrifício, não acontece nada, então, a igreja que necessita do dinheiro são as pessoas, eu sou a igreja, você é a igreja, o seu vizinho que sofre, que padece, é a igreja, e essa igreja, a igreja real do Messias não é ajudada, você entrega o seu sacrifício para homens corruptos e eles sabem lá o que fazem com o seu dinheiro, compram apartamentos, compram jatinho, compram coberturas em Miami e por aí vai, isso com o seu dízimo, você é santo, querendo que Deus mude a sua vida, e eles sabem que isso nunca vai acontecer, então eu faço um desafio para você, pare de dar o dízimo e veja que a sua vida ela vai mudar, sabe por que vai mudar? porque o dinheiro que você tem, que você daria dentro da instituição, você vai fazer algo para você, você vai pegar esse dinheiro e vai começar a investir na sua vida, investir nos seus filhos, investir na sua família, você vai ver que a sua vida vai mudar, pare de a cada seis meses dar o seu salário dentro de uma instituição, dentro de um lugar, pare de a cada seis meses, você, talvez você não ter nem emprego, você diz, você vai fazer, você vai gerar o seu sacrifício, então você vai vender latinha, você vai fazer alguma coisa, você vai dar, pare, pegue esse dinheiro e invista em você mesmo, e você vai ver que a sua vida vai mudar, você vai ver que tudo que teria que acontecer nesse tempo que você ficou sem dar o dízimo, aconteceria se você desse o dízimo também da mesma forma, aconteceria do mesmo jeito, do mesmo jeito eles estão te enganando, está aí mais um relato de alguém que foi vítima da ilude, foi vítima da ilude, ilude, e você veja que talvez a sua vida seja do mesmo jeito, tá bom? Se você gostou do vídeo, compartilhe ele, envie para o máximo de pessoas que você puder, se você não é inscrito no canal, se inscreva, e eu quero dizer para vocês que de uma forma ou de outra as denúncias elas vão continuar. Um forte abraço aí para o Alfredo Paulo, para o Profeta Nervosão, para o Davi Vieira, para o Palhaço Cristão, Palhaço Protestante, para o José Hamilton, para o Demendes, para o Jair e a Dona Ana, enfim, vocês que estão denunciando a hipocrisia da ilude. Um forte abraço e até o próximo vídeo.